Volta Que o caminho dessa dor me atravessa Que a vida não mais me interessa Que você vá viver com outra mulher Volta Que eu perdoo os teus caminhos, teus vícios E eu volto até o início Te carregando mais uma vez De volta pro bar Volta Que sem você eu já não posso viver É impossível ter que escolher Entre o teu cheiro e nada mais Volta Me diz que o nosso amor não é uma mentira E que você ainda precisa Mais uma vez se desculpar Volta Então procurei Os bares da Aurora Me lamentei E confesso que talvez joguei Tuas fotos e discos no mar Então procurei Pelo teu cheiro nas ruas que amei Nos corpos dos homens que amei Tentando em vão te encontrar Então procurei Pelos bares da Aurora Me lamentei E confesso que talvez joguei Suas fotos e discos no mar Assim eu joguei Então procurei Então procurei Pelos teus cheiros nas ruas que andei Pelos copos dos homens que amei Tentando então te encontrar Volta Que o caminho dessa dor me atravessa Que a vida não mais me interessa Que você vai viver Com outra mulher Volta Que eu perdoo os teus caminhos Teus vícios E eu volto até o início Te carregando mais uma vez De volta pro bar Volta 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 Adeus